fazer com que o associado votasse nele, foi uma estratégia de campanha, vazar o nome do Luiz Soares um dia antes, e ele tinha dois nomes que ele falava. Olha, esses jogadores, caso eu seja eleito presidente do Grêmio, estão acertados. São eles, Felipe Carbagio e Franco Cristaldo. Farid, os três vieram. Os três vieram. Então, até agora, pelo menos em nomes, palmas para Alberto Guerra e para sua comissão de futebol. Os nomes prometidos, ou que em determinado momento foram falados pelo presidente Alberto Guerra, estão aí e vão ser jogadores do Grêmio na temporada de 2023. Douglas Costa disse hoje ao nosso amigo Duda Garbi, que Gabriel Barreto Germano me informa, viu, passarinho? Ah, esse é craque. E me informa que Douglas Costa disse hoje que Denis Abraão é o homem de duas caras, que na frente fala uma coisa e por trás mente e diz outra. Forte, hein? É. Fortíssimo. Informação fortíssima, né? Declaração fortíssima do Douglas Costa, que em determinado momento falou que, olha, tem coisas para falar da diretoria do Grêmio. É claro, tem que... Eu não sei o que ele aprofundou, né? Porque para ele falar isso, provavelmente nessa entrevista para o Duda, depois ele falou mais alguma coisa, né? Dizendo o porquê do Denis Abraão ser duas caras. Não, só falou isso, só falou isso, só falou isso. Questionar sobre o Denis Abraão. É homem de duas caras. Na frente diz uma coisa e por trás mente diz outra.